Olá, voltamos com mais notícias aqui no canal Mula Live. Esta feira o governador do Rio de Janeiro, Wilson Vítcio, pediu desculpas ao vice-presidente Hamilton Mourão após divulgar no seu perfil em uma rede social um vídeo onde ele se conversa por telefone. Vítcio disse que a ligação em que pede apoio a Mourão no envio de água cotável a áreas atingidas pelas chuvas no norte e nordeste do Rio era pública por ser um assunto de trabalho e que jamais teve a intenção de divulgar qualquer conteúdo de caráter privado. O governador também afirmou que já havia pedido desculpas por meio de uma mensagem no WhatsApp. A minha intenção de divulgar a ligação foi mostrar o quanto o vice-presidente estava nos ajudando. Eu nunca divulguei uma ligação privada ou vazei informações. Não existe isso na minha história. Naquele momento eu achei que as pessoas fossem se sentir mais confortáveis sabendo que há uma união entre o governador do Rio, o presidente e o vice-presidente do Brasil. Se ele ficou entristecido, sou humilde e peço desculpas. Além de Mourão não ter gostado da atitude de Wilson Vítcio ter gravado a ligação sem sua permissão, o governador também foi criticado pelo presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro.